Oi pessoal, esse é um Dani News sobre as novidades que vem do Chile. Nós fizemos uma live recentemente, ela acabou não ficando gravada, e a ideia aqui é trabalhar com vocês então. Que novidade é essa? Por que tanto se fala do Chile recentemente? Antes disso, se você está chegando no canal agora, não esquece por favor de se inscrever, deixar sua curtida se você gosta do conteúdo, e se você quiser, vem conhecer o Clube do HO, clica aqui no Seja Membro, no nosso canal, e vem dar uma olhadinha nos conteúdos exclusivos que tem aqui no clube, tem bastante coisa bacana, tem inclusive uma revisão para concurso público, vestibular, provas. Notícia importante aí da semana passada, um plebiscito define fazer uma nova constituição no Chile. Isso tem todo um contexto histórico e eu vou tentar sintetizar nesse vídeo para vocês. O Chile passou por um governo militar pela ditadura de Augusto Pinochet entre 1973 e 1990. E o Chile sempre foi considerado meio peixe fora d'água na América Latina, porque esta ditadura, que adotou uma agenda neoliberal numa série de aspectos, conseguiu, e isso é um fato, criar uma economia muito diferente da economia do resto dos países da região. O Chile é um país que tem uma economia estável há muito tempo, com crescimento, e sempre foi visto um pouco como um modelo de, vamos colocar assim, uma ditadura que deu certo. Quando eu falo deu certo, estou comparando com o quê? A ditadura brasileira deixou um rombo nas contas que a gente vai perceber no governo Sarney, na inflação do Sarney, a Argentina também. Mas o Chile parecia, nesse aspecto, ter conseguido, de alguma forma, ser diferente. Essa é a narrativa que muitos de vocês devem conhecer, essa é a narrativa que muitos de vocês devem ter ouvido já. Como é que isso mudou? O que aconteceu de lá para cá? E como é que chegamos no momento em que estamos agora? O governo do Pinochet foi a última ditadura a se desmontar na América Latina. E quando eu falo de se desmontar, é porque, assim como no Brasil, de fato, ela não foi derrubada por uma mobilização nacional ou por alguma aventura que deu errado, como é o caso, por exemplo, da Argentina, em que houve a Guerra das Malvinas, em 82, os argentinos declararam guerra, o Reino Unido perderam a guerra, e aí o governo vem abaixo, meio que como consequência dessa derrota militar. Não. A ditadura, lá no Chile, como no Brasil, ela foi criando os meios para se desmontar e ela acaba devolvendo o poder aos civis dentro da regra que ela tinha pensado. No Brasil é isso que acontece, e lá também. Lá em 1988, se faz uma votação, uma consulta popular, e essa consulta dá vitória a quem queria o final do governo de Pinochet. E uma vitória apertada, uma vitória de 54% a 43% e teve uns brancos e nulos aí. Foi maioria, mas não é uma maioria esmagadora. Quem conhece o Chile sabe que a herança, ou a melhor ainda, memória do governo Pinochet divide os chilenos. Existem chilenos radicalmente contra, muitas vezes os chilenos mais à esquerda, que perderam parentes, houve muitos assassinatos, houve desaparecimentos, existe uma série aí de comparações e números, não é o caso aqui, não é um vídeo sobre a ditadura, mas há também uma memória, em especial por quem não foi afetado pelas ações desse governo no sentido da repressão, há uma memória do progresso econômico. O Chile é considerado também um laboratório do neoliberalismo, que entrou para a história aí como os Chicago Boys, os meninos de Chicago, porque a equipe econômica do Pinochet estudou na Universidade de Chicago e veio aplicar uma série de medidas que, para alguns analistas, são as medidas que permitiram que o Chile desenvolvesse a sua economia. Medidas liberais, de menor intervenção do Estado na economia. Outra diferença importante aqui. Nós tivemos também um governo civil militar, mas o nosso governo era interventor. Muitas empresas públicas, ou que já existiam, que foram criadas, não houve um programa de privatização ao longo da nossa ditadura. Lá no Chile houve. E essa privatização incluiu educação, saúde, aposentadorias, previdência até a água, a posse sobre a água do país. Para os defensores do regime, foi isso que permitiu um Estado mais enxuto, foi isso que permitiu o crescimento econômico. E por muito tempo ficou essa questão. Então, volto aos dados, quando terminou o governo Pinochet, ele termina por uma votação em que 54% queriam o seu término, 43% não. Importante frisar que há uma divisão aí. O Chile estava um pouco isolado nesse sentido, já não havia outras ditaduras na região, havia uma onda de democratização e essa pressão chegou lá também. Passam os anos 90, vem os anos 2000 e vem a crise de 2008. E aí nós temos um ponto importantíssimo. Já havia crítica, em especial por parte do movimento estudantil, a uma série de fatores. Porque nós temos então, na verdade, um país que no seu governo militar criou um Estado liberal e consagrou esse Estado na Constituição de 1980. E esta Constituição sofreu pequenas emendas, mas ela nunca foi desfeita, não foi feita uma nova Constituição. Então, as emendas foram no sentido de, claro, reduzir um pouco do poder executivo, porque num sistema ditatorial sempre há uma hipertrofia do executivo. Houve algumas mudanças pontuais, mas nunca se mexeu, por exemplo, na base social. Naqueles pontos, por exemplo, dos deveres do Estado em relação ao cidadão, se deve haver ou não esse dever, quanto à saúde, quanto à educação, quanto a tudo isso. Veio a crise de 2008, já havia críticas a esse sistema antes. E de 2008 para cá, e é importante pensar que, de uma certa forma, nós ainda estamos no rescaldo da crise de 2008. Muitos países não recuperaram, ou mal e mal recuperaram, o seu nível econômico desde lá. Com essa crise, algumas questões ficaram mais aparentes. E o Chile começou a passar por um ciclo de protestos. Os chilenos são bastante engajados politicamente. E isso começou a gerar vários protestos do movimento estudantil e de outros movimentos. Com o agravamento dessas questões, e com a chegada de toda uma geração ao terceira idade, uma geração que tinha vivido a sua idade adulta na época do Pinochet, alguns outros pontos começaram a aparecer. Por exemplo, saúde no Chile é privada, não há nada semelhante ao SUS. E aí, com a terceira idade começando a precisar mais disso, isso começa a aparecer. Sem contar, claro, as pessoas que precisam dessa saúde quando mais novas. Mas isso começa a aparecer. Educação foi ficando cara. A educação foi ficando um artigo de luxo, já que ela é toda privada também. E o que estourou recentemente, vamos dizer assim, foi a questão da privatização da previdência. Lá no governo Pinochet, foi feita uma promessa. Que se a previdência fosse passada para fundos de investimento privados, bancos, agências de investimento, esse pessoal especialista em economia conseguiria garantir uma aposentadoria ainda melhor para os chilenos. E foi nesse sentido que ela foi privatizada lá nos anos 80, durante o governo Pinochet. E a realidade não se traduziu desse jeito. Hoje, não só não houve um grande ganho, como houve muita perda. Hoje a aposentadoria, gerenciada por esses fundos privados, não consegue entregar dinheiro mensalmente, a aposentadoria em dinheiro, para os idosos, numa quantidade que garanta o mínimo de sobrevivência. A aposentadoria mínima no Chile, o que se recebe na média, é um terço do salário mínimo. E o salário mínimo, como o nome diz, já é o basicão. Então, esse é um ponto importante. Nós temos idosos no Chile, ainda aos 80 anos, trabalhando na rua, vendendo bolo, vendendo salgado, para se sustentar. E tem uma taxa de suicídio de idosos muito grande. Tudo isso, então, veio se acumulando. Movimento estudantil querendo uma educação pública, críticas ao sistema de saúde, críticas à previdência. No ano passado, em 2019, estourou uma grande manifestação, um grande protesto no país, por causa de uma faísca. Mas é aquela faísca, aquela fagulha, que cai sobre toda essa herança que eu estou trabalhando com vocês. Subiu o preço do metrô, do transporte público, que é caro. O transporte público chileno, na capital, Santiago, que é onde está boa parte da população, é caro. Proporcionalmente, a renda das pessoas é caro. E ele sofreu um aumento. Já havia todo esse descontentamento, já havia toda essa questão, o povo foi às ruas, e foi uma jornada de protestos, que terminou com enfrentamentos, com gente morta. Foi muito criticada a ação da polícia contra os manifestantes, e claro que também teve gente apontando exageros dos manifestantes. O fato é que a coisa foi muito grave. De início, o presidente Sebastião Pinheira desprezou. Inclusive, ele soltou declarações, se você quiser, você procura na mídia depois, super polêmicas a respeito. E aí o movimento cresceu ainda mais. Quando Pinheira percebeu que a coisa era séria, começou isso em 18 de outubro, especificamente, de 2019, aí ele volta um pouco atrás e ele promete uma série de mudanças, uma série de novas leis que ainda estão tramitando, uma série de análises das demandas dessa população. Mas a população pressiona por uma nova Constituição. Por uma Constituição que mexesse nessa questão social. Tanto que um dos eslogans, um dos lemas desses protestos foi hasta que la dignidad sea costumbre. Até que dignidade seja o costume, seja o habitual, seja normal. Até que as pessoas vamos continuar na rua hasta que la dignidad sea costumbre. até que a gente possa viver dignamente. Então perceba. E esse é um ponto muito importante para a gente entender o movimento desse ano. Lá no ano passado foi exigida essa nova Constituição. O governo aquado, inclusive, porque houve morte de manifestantes, muita gente perdeu a visão com bala de borracho, uma série de questões. O governo aquado prometeu. Era para ter sido feito em abril desse ano. Não foi por causa da pandemia, por causa da Covid-19. E aí no aniversário do um ano dos protestos, os chilenos foram novamente às ruas exigir que isso fosse de alguma forma feito. E exigir que se organizasse essa nova Assembleia Constituinte que havia sido prometida. E nestes protestos houve também uma cena que ficou muito simbólica, que foi um rapaz que foi lançado por um policial, por um carabineiro, seria a polícia militar, no leito de um rio, mas é um leito de pedras. O menino foi hospitalizado, sobreviveu, mas a cena foi muito forte, então isso inflamou muito a população. Houve inclusive a queima de uma igreja e foi tirado um pouco de contexto aqui. Tinha sim uma pichação contrária ao clero na igreja, mas é importante mencionar, a queima da igreja veio depois da morte desse rapaz e é a igreja associada aos carabineiros. Ela é uma igreja onde acontecem as cerimônias institucionais dos carabineiros e os carabineiros são a força que deveria ter protegido o presidente Allende em 73 e que aderiu ao golpe. Então existe uma imagem dos carabineiros bastante negativa para uma parte da população chilena. A igreja que foi queimada é a igreja onde os carabineiros faziam as suas cerimônias institucionais e há denúncias de que esta igreja foi utilizada como centro de tortura durante o governo Pinochet também. Então é importante pôr as coisas em contexto. É claro que houve a destruição de um templo houve ataque a um patrimônio mas cuidado porque não são manifestações para queimar igrejas os chilenos são católicos são bastante católicos só para pôr isso em contexto. O fato é que isso tudo foi fervendo 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 até que agora se realizou essa votação esse plebiscito e aqui alguns dados sobre esse plebiscito que são interessantes para a gente ver também em que momento a gente está dessa caminhada. primeiro mesmo que lá em 90 número hein gente mesmo que lá em 90 88 perdão quando foi feito o referendo para acabar com o governo do Pinochet o país tenha ficado dividido agora agora nesta votação que acabou de acontecer no Chile 80% praticamente 78 ponto quase 79 dos votos foi a favor de uma nova constituição então perceba que a imensa maioria do país sobram 20 e poucos por cento contrários à necessidade de se fazer uma nova constituição inclusive gente que apoia o governo que não critica o Pinochet votou a favor por conta dessas questões sociais e como é que se fez esse processo o que ele tem de tão original e importante para estar tão falado na mídia um ponto fundamental esta nova assembleia constituinte será feita da seguinte forma o estudo foi escolhido e agora já está definido eram essas as opções você podia votar se sim ou não faremos ou não uma nova constituinte uma constituição através de chamar uma constituinte sim aprovo tinha duas opções aprovo prechaço aprovo e rechaço 80% quase 80% aprovou depois essa constituinte a assembleia deve ser formada por cidadãos só cidadãos gente que não está na política ou cidadãos e políticos a escolha majoritária foi só cidadãos ninguém que já esteja na política e o mais bacana e isso é um marco histórico meio a meio metade homens metade mulheres obrigatoriamente esse estuda também uma cota para indígenas que claro aí entrariam nesse meio a meio porque o indígena não é nesse sentido um terceiro uma terceira questão mas é interessantíssimo porque é uma constituição que será feita 50% 50% homens 50% mulheres participação dos indígenas a população vai escolher quem vai participar dessa constituinte em abril de 2021 e aí se fará essa constituição para ela ser novamente votada então ela tem que ficar pronta as pessoas vão ter acesso vão poder ler para ela ser votada em 2022 qual é o grande simbolismo aqui primeiro a última marca institucional do governo Pinochet que era a permanência dessa estrutura privatizada liberal veio abaixo com quase 80% dos votos dos chilenos o que inclui chilenos que não desgostam que não criticam do governo Pinochet olha que são coisas separadas e a grande participação popular nessa questão mais gente participou desse plebiscito do que da última eleição o voto no Chile não é obrigatório teve mais gente participando agora indo às urnas para dar a sua opinião do que na época da eleição e essa questão de ser meio a meio e de contemplar também os Mapuche e os outros grupos indígenas é que os Mapuche são o grande grupo algumas outras minorias mas é muito comum a bandeira Mapuche inclusive aparecer nas manifestações por isso que chamou tanta atenção por isso que essa questão da nova constituição chilena ficou tão forte nós fizemos uma live de mais de meia hora de mais de uma hora perdão eu estou fazendo aqui um vídeo já extenso mas resumindo essa live para quem quiser entender então na verdade nós estamos no meio do processo ainda precisa eleger a constituinte e depois aprovar a carta e tudo que for entrar nessa carta constitucional tem que ter aprovação de dois terços dos constituintes então a ideia de uma maioria sempre sólida para que a carta reflita de alguma forma ainda que seja uma democracia representativa eleição de representantes mas para que essa carta reflita a vontade da população expressa através dos seus representantes o Chile fez história goste-se ou não do rumo que a coisa está tomando uma constituinte que veio da pressão popular por mudanças que vai ser dividida meio a meio entre homens e mulheres isso é um fato único na história e só por isso já merece a menção ainda mais com todo esse contexto obrigado por acompanhar aqui o História Online tem bastante coisa indo para o ar fique atento estamos aí quase todo dia ou todo dia com um vídeo novo no ar um abraço para vocês oi 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 do o oi Legenda Adriana Zanotto